Nesta edição do Espaço Cidadania, eu recebo a Carol e a Lorena, que nasceu com uma má formação na coluna vertebral e por conta disso desenvolveu hidrocefalia. Carol, Lorena, sejam muito bem-vindas em nosso estúdio. Olá, obrigada pelo convite de vir até aqui hoje. De nada, Carol. De nada. É muito bom receber vocês aqui em nosso estúdio. Eu queria que você contasse como surgiu a campanha Juntos pela Lolo. Então, essa campanha surgiu através, a gente procurou na internet algum tipo de tratamento que pudesse ajudar a Lorena a ter a melhor qualidade de vida. Então, como aqui no Brasil a gente não encontrou nada, através de outras mães a gente descobriu um tratamento na Tailândia que pode dar a ela a chance de poder andar e sair das fraldas um dia. Então, como a gente não tem condições de pagar o tratamento, a gente resolveu fazer uma campanha na internet para através de doações e fazendo eventos, bingos, conseguir arrecadar o valor do tratamento. Legal, Carol. E quanto que vocês precisam para o tratamento da Lolo? Então, esse tratamento tem um custo de 150 mil reais, que envolve a hospedagem no hospital, alimentação, o valor do tratamento, né? O custo com a viagem, né? E também, quando ela voltar para o Brasil, dá uma continuidade no tratamento aqui, né? Na fisioterapia, a hidro. Então, todo o custo tem 150 mil, o valor do tratamento. E depois do tratamento, da cirurgia lá na Tailândia, quais são as chances dela conseguir andar e desenvolver melhor essa capacidade? Então, tem a chance de melhor movimento, né? Na parte motora, na parte do intestino, na mexiga, né? Que ela não sente. Então, por isso que ela vai continuar usando fralda, né? É uma cirurgia bem completa. Então, é um transplante, né? Então, esse tratamento, a gente tem muita esperança dela poder vir andar com a ajuda do tratamento de fisioterapia, né? Que ela possa vir andar um dia e sair das fraldas, não precisar ficar passando sonda para tirar o xixi, né? Que é isso que mais me incomoda, né? Nem que ela não venha a ter força para andar, mas pelo menos se ela sair da fralda, não precisar usar a sonda para tirar o xixi, para nós já é uma grande vitória, né? Então, a gente está tentando buscar, através de doações, qualquer valor de doações dos eventos que a gente está fazendo, arrecadar esse valor. E vocês têm algum prazo para que ela faça essa cirurgia? Então, o ideal... O ideal é assim, o quanto antes, né? Para a gente não perder a vaga, né? Que é até um ano, a gente tem esse... o prazo para conseguir alcançar a meta, né? Desse valor. Então, seria 2017 já? Isso, seria esse ano, né? A gente vai fazer quatro meses que a gente está em campanha. Assim, a gente está conseguindo ajuda, mas ainda está muito pouco, né? O que foi arrecadado está muito pouco. Então, a gente espera que esse ano a gente consiga arrecadar esse valor, que a gente venha conseguir mais ajuda, né? Para a gente poder levar ela esse ano que vem agora a fazer o tratamento. E quanto antes, melhor, né? Porque ela está na fase de desenvolvimento, está aprendendo as coisas agora. Então, quanto antes ela ir, melhor. Claro, com certeza. Então, essa é a hora para ela fazer a cirurgia. Porque depois, passando mais tempo... Quanto mais tempo, fica ruim, né? Para ela aprender. A gente pode até perder a vaga no hospital, aí para conseguir de novo, né? Porque são muitas pessoas, mais pessoas do mundo inteiro para ir lá para o seu hospital fazer o tratamento. Então, fica difícil conseguir de novo a vaga para ir. E, Carol, quem quiser ajudar, como que pode fazer? Então, a gente tem uma conta na Caixa Econômica e a agência é 2728, Operação 013, a conta 22251, dígito 3. O nome dela é Lorena Vitória Camilo Miranda. E por lá, o pessoal pode fazer doações, qualquer valor, toda ajuda faz a diferença. Às pouquinhos, a gente vai conseguir chegar até a Tailândia. Com certeza. E vocês também têm a página no Facebook, né? Juntos pela Lolo. Isso, juntos pela Lolo. Lá, a gente está sempre falando, sempre postando tudo que a gente tem de novidade dela. Quem quiser acessar lá a página também, sempre vai estar informado. Ai, bacana, Carol. Queria que você mandasse um recado para quem está nos assistindo, para que eles possam contribuir, colaborar com o desenvolvimento da Lolo, né? Porque, como você falou, toda ajuda é bem-vinda. Sim. Então, eu peço ajuda como mãe, assim como se fosse com o seu filho, que você possa ajudar a gente, não importa se vai ser um real, se vai ser dois reais. Aos pouquinhos, a gente vai somando, né? Vocês podem acessar a página dela, que é a campanha Juntos pela Lolo. Lá está tudo, eu explico direitinho sobre o probleminha que ela nasceu, né? E lá está tudo explicado. E eu peço ajuda de todo mundo, para a gente venha somar, que a gente venha ser uma corrente do bem pela Lolo. Que você venha fazer parte, né? Da vida dela, porque é uma história de superação. Ela já passou por várias coisas e hoje ela está aqui, se superando, né? Cada dia a mais. E que a gente quer dar uma qualidade de vida melhor para ela. A gente não quer uma cura, mas sim uma qualidade de vida. Que ela possa ser uma pessoa, quando na vida adulta, possa poder caminhar sozinho, né? Que seja na cadeira de rodas, mas que ela possa ter uma vida independente, né? Que a gente não vai viver a vida toda, então a gente quer preparar ela para o futuro, para ter uma vida melhor. Então, peço a ajuda de todo mundo que venha fazer parte da história da vida da Lolo. E é isso aí. Muito obrigada para você que nos assistiu até aqui. E vamos dar um tchau geral? Vamos dar um tchau? Vamos dar um tchau? Participem da campanha Juntos pela Lolo.